Eu esperei uns dias depois que eu voltei da África, como você recomendou, e agora eu vim acertar tudo. Como ficamos? Eu vou remover o engenheiro Simão da obra de São Paulo e vou colocar você no lugar dele. O meu pode ficar tranquilo. Eu cumpro as minhas promessas e, afinal de contas, você fez tudo o que eu mandei, não foi? Eu apaguei os documentos que provam que foi você que mandou tirar o ônibus dos funcionários lá na África e que por isso eles ficaram em perigo. Ninguém vai saber da sua culpa. Culpa? Culpa de quem? Minha culpa? Eu não tô nem aqui conversando com você, cara. Mas fica tranquilo, Romeu. Eu vou recompensar você, sim. Afinal de contas, você não aprova nenhuma contra mim lá, então basta esperar que vai dar tudo certo, né? A sua transferência pra São Paulo como engenheiro-chefe já é uma realidade. Pode ficar calmo. Basta você ficar de bico calado e confiar em mim. Eu confio. Não me guia-te não, Ivan. Minha mãe me sustenta pra eu poder estudar. Mas liberar grana fácil? Nem pensar, cara. E minha mãe, que não dá grana nenhuma, Nilo. Nem fácil, nem difícil. É. Se eu estivesse lá em Vitória, cara, eu acho que eu arrumaria um trabalho maneiro. Conheço muita gente lá. Ué, volta pra lá então, né? Não, não. Agora não dá, Ivan. Tem que resolver umas paradas aqui antes. Mas eu tenho muita saudade da galera de Vitória. Ô André, meu brother, você ia gostar dele. Uma hora dessas, a gente estaria no barco do pai dele, em alto mar. Maneiro. Me amarro em barco, Matheus. Eu cresci nisso, Ivan. Aprendi a pilotar desde pequenininho, sabe? Aí agora a gente tem até carteira. Legal. Oi, gente. Meu nome é Zélia. O dele é Fabrícia. Beleza. Tudo bem? A gente tá trabalhando no lançamento de uma gripe de óleo. Não, não, não. Não quer comprar nada, não. Não, eu não sou vendedora. Eu sou produtora de moda. E a gente vai fotografar a campanha na piscina do Hotel do Bivier. E eu queria vocês na foto. Olha a grana, você tem a passe aí? Tem cachíssimo. Obrigado, senhor. Eu sabia que um dia eu ia ficar famoso. Calma, rapaz. É só uma figuração. A foto é com dois modelos profissionais. A gente só queria uma galera da praia no fundo, que fica mais real, né? Fica mais street. 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 Eu gostei disso aí. Vamos pra essa parada, Matheus. Vambora. Sei não, Ivan. Eu não curto essas coisas, cara. Eu tenho vergonha de tirar foto. Neguinho, alguma vez na tua vida já caiu grana assim na tua cabeça? Então, vamos lá, meu velho. Vamos lá. Matheus? Tava na praia? Nem te vi. Eu vim só dar um mergulhinho. Bateu? Vamos perder a bocada, meu velho. Você toca pra sentar no kiosque pra tomar alguma coisinha? Tá. Ivan? Boa sorte lá. Eu nunca pensei que um dia... Não precisa de ser nada. Eu sei. O meu celular. Onde que tá? Na minha bolsa, na sala. Alô? Oi, Ana. Sou eu. Você ficou de me ligar. Como foi o encontro? Oi, Daniel. Desculpe. Nós podemos conversar amanhã? É que eu estou muito cansada. A reunião foi muito difícil. Eu ligo pra você. Obrigada. Beijo. Daniel. Essa moça é uma joia. Parabéns. Você que é um amor, Fabiana. Eu sei que ela é uma joia. Você tem certeza que vai ficar bem sozinha? Vou sim. Podem ir, sem susto. Olha, me fez muito bem ter visto vocês dois juntos. Tô mais confiante na vida, nas pessoas. Que bom. A gente tá indo. Obrigada por tudo, viu, gente? Fica bem. Obrigada. Não deixa de procurar a gente. Pode deixar. Obrigada. Obrigada por tudo.